Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento com o tema que você pediu, gestão de pessoas parte 2. E se você não tiver assistido ao vídeo 1, aqui na descrição eu vou deixar o link como sugerido para você. Nesse episódio de hoje eu vou aprofundar as perguntas que eu recebi no vídeo passado e vou trazer 6 aspectos chaves para você estar atento aí para fazer uma gestão de pessoas UAU! Aspecto número 1 é você separar o que é gestão de pessoas para gestão estratégica de pessoas. Hoje faz diferença? Sim, faz diferença. Você assistiu ao vídeo anterior? Sim ou não? Deixa aqui para mim nos comentários se você assistiu ou não. Lá no vídeo passado eu falei um pouquinho sobre isso. A gestão estratégica de pessoas, ela envolve o planejamento. Aí o interessante é que quando a pessoa atua dentro do RH, esse RH ele deixa de ser puramente operacional, tático e ele passa a ser estratégico, ele passa a contribuir para a gestão do negócio como um todo e isso é muito importante. Mas afinal, como é que é feita essa gestão estratégica? O foco está no planejamento e na análise dos perfis. Não só para o hoje, para a demanda que a empresa tem hoje. Ah, eu vou contratar essa pessoa porque ela tem o perfil da vaga. Ok, mas porque ela tem o perfil da vaga e para a visão estratégica do negócio, para onde a empresa quer chegar, ela faz parte desse plano. Ela está alinhada com o crescimento da empresa e aí isso faz muito, muito, muita diferença para o crescimento do profissional e obviamente para o crescimento do negócio. Sabe aquele tipo de frase assim, a pessoa acerta no lugar certo? Algumas pessoas não concordam muito com isso, mas o fato é que se você faz um processo seletivo bem feito e contrata aquele profissional para atuar dentro daquela área e está certinho para ele porque se encaixa do perfil, esse profissional vai ser muito mais feliz, vai crescer, vai se sentir satisfeito, ele simplesmente não vai ter um emprego, ele vai ter um trabalho que está ligada à motivação, à satisfação da vida dele. E isso faz com que essa pessoa sinta-se mais motivada, é bom para o negócio, como ele se sente mais motivado, é bom para a vida dele porque a hora que ele chega para encontrar as pessoas que ele mais ama, ele está com uma energia completamente diferente. Faz sentido o que eu disse? Já deixa aqui para mim nos comentários, hashtag faz sentido e compartilha esse vídeo para que ele possa inspirar outros líderes para também fazerem uma gestão de pessoas UAU. Então o primeiro aspecto é você saber separar gestão de pessoas da gestão estratégica, o segundo aspecto é você fazer gestão estratégica com o planejamento de todo o crescimento dessa pessoa dentro da corporação e o terceiro é sim, num processo seletivo, saber o máximo possível do perfil da vaga, conhecer ao máximo o candidato para fazer esse encaixe perfeito. O quarto aspecto para gestão de pessoa é você conhecer as forças da pessoa, do seu time, da empresa. Não adianta você só ter em mente aquilo que ela não é boa, aquilo que ela precisa desenvolver. Mas eu também não estou dizendo que você tem que ignorar, você tem que avaliar, você tem que saber. Inclusive eu vou falar já já sobre isso, mas você tem que conhecer as forças dela. Por quê? Quando você tem uma pessoa naquela posição, naquele cargo e ela usa das forças, ela usa da sua potencialidade máxima, isso gera um crescimento exponencial. Precisa conhecer as forças. Quinto, importante, óbvio, desenvolver as gaps, os pontos falhos. O que a sua equipe precisa desenvolver? Qual é a competência que aquela pessoa em específico não tem e que para o crescimento dela e para o crescimento do negócio precisa? Então você, no passo anterior, descobriu as forças e usa as forças. E nesse passo número 5, você analisa quais são as gaps e aí vai para o passo número 6, que é um planejamento. Na verdade, um planejamento não, é um plano de desenvolvimento. Sim, um bom gestor de pessoas tem que desenvolver o seu time. E detalhe, viu? Esse desenvolvimento é contínuo. Como eu gosto de dizer nos meus treinamentos presenciais e nos meus cursos online, hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem, sempre. Você, enquanto gestor, precisa proporcionar esse desenvolvimento contínuo para fazer com que a sua equipe viva a cada dia a sua melhor versão. Inclusive, essa é a missão da empresa que eu fundei, a Acordar Desenvolvimento Humano. A gente atende várias empresas e promove esse desenvolvimento da gestão de pessoas para trazer à tona o melhor do outro, para que, consequentemente, os resultados sejam um uau. E aí, o que você pode fazer agora, já, de prático, para aplicar tudo isso? Como é que está o seu desenvolvimento? Você está em desenvolvimento contínuo? Então, bora fazer isso acontecer agora! Beijos, fique com Deus, se ainda não deixou o seu like, esse é o momento. E se, por acaso, for a sua primeira vez aqui no canal, inscreva-se e clica no sininho. Porque tem 500 vídeos aqui para o seu desenvolvimento. E a gente viu, não é mesmo? Que desenvolvimento contínuo é um passo importante da gestão de pessoas. Beijos e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!